O SESI foi inaugurado em Divinópolis em 1996. Durante todo este período de instalação, ele tem como objetivo a interação entre as diversas indústrias de toda a região. O objetivo do Jogo SESI é promover dentro da indústria os valores do esporte e incentivar os trabalhadores na prática esportiva. Todos, durante os jogos, estão à procura do disputado gol. Afinal de contas, a equipe que ganha o torneio regional tem a chance de avançar e chegar até a competição mundial. Já teve a etapa municipal, hoje está acontecendo a regional, tem a estadual, a sudeste e a nacional. Mas a disputa aqui no SESI não é marcada apenas pelas vitórias. Os competidores buscam também uma vida saudável através do esporte. Afinal de contas, este é um dos objetivos da competição, que já existe há 12 anos. Para os atletas, os jogos vão muito mais além da rivalidade. Quando tem um esporte assim, a gente fica muito motivado, não só a gente, como muitas pessoas que querem acompanhar mais o esporte especializado. Dentre todas as indústrias participantes do campeonato, a que conquistou mais títulos foi a etiquetadora Amaral. Ao todo, foram três campeonatos, vividos com muita garra. Municipal são quatro vezes campeão e regional são os campeões. Assim, que relevoiensa que foram вас encontrando em uma cenour samus com aquela instituição. 叫 expressão não 기다�ança! Viva esse campeão. Feito! ก Reina né!? Veja смотрosa! Nosso! Vamos! Aavoredutar! Kl greco! É preciso da experiência! 구독 consumidor doesive as Sítas do hisamos! Ass Duck KimP slower!